Acontece nos próximos dias 3 e 4 de dezembro, na sede do Comitê Central do Partido Comunista em São Paulo, o primeiro encontro nacional de combate ao racismo. Eu converso agora com a Lúcia Stunff, que é secretária de Movimentos Sociais do Partido. Lúcia, como está hoje a atuação dos comunistas no movimento social de combate ao racismo? É uma atuação bastante consolidada, uma das frentes de atuação em que o PCdoB tem mais tradição de luta, tem uma formulação bastante avançada e, por isso mesmo, acreditamos que esse encontro pode vir a consolidar uma trajetória vitoriosa que, inclusive, teve agora um passo bastante importante com o término, com o encerramento de um processo de mobilização da União Nacional de Negros pela Igualdade Racial, que tem uma participação de militantes comunistas bastante grande e que realizou com bastante êxito um congresso que foi recentemente encerrado. Por isso, queremos fazer desse encontro um espaço de reflexão partidária para que a gente seja capaz de fortalecer ainda mais a nossa atuação nessa frente de luta tão importante para um Brasil com a configuração como o nosso. Com relação aos debatedores que vão participar do encontro, quem são e como vai se dar a mesa, os debates? Nós fizemos um esforço de convidar debatedores que estejam atuando na academia, que estejam atuando na área institucional. Então, terão representantes do Ministério, da CEPIR, da Secretaria Especial da Igualdade Racial, terão professores representantes da academia que fazem esse debate também no âmbito acadêmico, não só atuantes da luta do movimento social propriamente dito, justamente porque queremos que esse seja um espaço de reflexão e de aprofundamento da nossa formulação, muito mais do que um espaço de reforço das agendas e da atuação cotidiana desse movimento. Obrigada, Lúcia. E o evento acontece em parceria com a Coordenação Nacional de Combate ao Racismo do PCdoB, a Secretaria Nacional de Movimentos Sociais e a Fundação Maurício Grabois. As pessoas interessadas em participar do encontro devem mandar e-mail para sociais arroba pcdob.org.br. Mariana Viel para o Boletim Vermelho.